Caminhando aqui, né, e pegando alguns insights aí pra compartilhar com vocês. Hoje eu fiz uma chamada de vídeo com uma mãe de autistas. Ela tem um filho, né, que tem 4 anos de idade, diagnosticado com autismo, e encontrou a gente na internet, né, encontrou na internet, e se interessou em saber sobre os olhos essenciais. E aí fiz uma chamada de vídeo com ela, agora há pouco, né, e assim, foi bem legal, foi bem emocionante, porque ela deixou o filho dela lá, com 4 anos de idade, na terapeuta lá, na terapia que ele faz, e ela fica do lado de fora esperando, né, então ela fica das 8 às 11, esperando, 3 horas ali, né, esperando o filho fazer a terapia. E aí foi, eu marquei com ela, né, a gente marcou de fazer nesse horário, é um horário que ela tá livre ali. Então, assim, ela ficou estarecida com tanta informação, né, de que os olhos essenciais podem, sim, ajudar o filho dela com autismo, e aí compartilhei com ela, né, que a gente tem pessoas na nossa equipe com filhos especiais e tal, e ela falou, Wendel, eu não tinha nem noção do quanto os olhos essenciais podem ajudar meu filho. Falei, então, esse é o poder, né, que os olhos essenciais têm, sim, de te ajudar o seu filho, e mais do que isso, você vai poder ajudar várias mães com a sua experiência, assim como tem acontecido, né, com pessoas da nossa equipe. Então, assim, é um trabalho fantástico que os olhos essenciais têm feito aí, e só dá orgulho aí da gente fazer do Terra, de compartilhar, né, do Terra com as pessoas. Tamo junto, até depois do fim. Um abraço!